Pessoal, tudo beleza? Últimos momentos aqui em Addis Ababa. Eu já falei pra você que Addis Ababa tem o único metrô da África, como eu falei, né? Pois é, a cidade se modernizou, os chineses vieram, financiaram e construíram um metrô chinês aqui na Etiópia. O único metrô. Vou levar vocês só conhecer lá dentro, então vem comigo. Ó, gente, tem até ar-condicionado, televisão, né? Super moderno, né? Então esse é o metrô. Esse metrô é mais uma informação. Eu tava perguntando pra uma pessoa, tem um ano e meio só. É novo, né? Por isso que ele tá muito meio conservado. Então é um metrô muito novo, olha o outro lado também. Lembra aqui. É, e todo... Vem ver o tinerário dele agora. Nós estamos aqui em Lekar, nós vamos estender, né? Olha, é marico em inglês, ele vai longe. Então, mais uma novidade pra vocês que não imaginavam que é na África que é metrô, tá aí. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau.